Em um contexto em que a busca por vacina se tornou um esforço global, outro imunizante também vem sendo estudado por pesquisadores. Desta vez, para se prevenir a infecção por HIV, um vírus também pandêmico que foi identificado no Brasil pela primeira vez em 1983, com notificações no estado de São Paulo. Quem nos conta os detalhes dessa pesquisa é o professor da Faculdade de Medicina e coordenador do estudo na UFMG, doutor Jorge Andrade. Doutor, mais de 30 milhões de pessoas morreram por doenças relacionadas à AIDS desde o início de sua pandemia. Hoje temos algumas formas medicamentosas, como a profilaxia pré e pós-exposição e métodos de barreira como forma de prevenção da doença. Como a vacina pode ampliar a proteção e evitar mortes nesse contexto? Boa noite. Boa noite, Aline. A prevenção, ela deve ser, especificamente a prevenção do HIV, ela deve ser múltiplas estratégias. É um vírus complexo, como você mesmo falou, é uma pandemia, ele está disseminado no mundo inteiro. Então, sempre, qualquer medida adicional que vise a prevenção, ela é bem-vinda. E a medida preventiva primária, máxima, é a vacina, quer dizer, aquela que consegue prevenir uma infecção. E esse tem sido um objetivo de décadas de estudo e agora a gente está perto de testar a fase 3 de uma vacina, quer dizer, ou seja, a eficácia de uma vacina que possa trazer a prevenção e auxiliar nas outras medidas preventivas já disponíveis. Aquelas que você já citou. A primeira delas é sexo seguro e as profilaxias medicamentosas pré e pós-exposição de risco. Agora, o vírus já circula há mais de 30 anos na sociedade, pelo mundo todo. Por que essa vacina não chega antes? Quais são os desafios? É um vírus muito complexo. O HIV é um vírus RNA que, ao infectar a célula, ele toma, ele sequestra o maquinário genético de produção dessa célula. Ele é incorporado no DNA da célula do hospedeiro. E com isso, ele é muito difícil de ser erradicado nesse contexto, porque ele continua replicando e por longas datas, por períodos prolongados. Então, para você ter uma vacina eficiente, você tem que buscar ativar várias áreas da resposta imunológica. Então, o sistema imunológico tem que estar, digamos, muito bem treinado para buscar identificar e eliminar o vírus antes que haja infecção. E esse é o objetivo. Por isso é tão difícil assim uma vacina que seja capaz de alcançar essa magnitude e amplitude da resposta imunológica. Entendo, professor. Agora, como esse estudo está sendo estruturado, ele também é uma união de esforços, né? É, esse é um estudo que vem de uma rede de estudos multicêntricos internacionais que chama HIV Vaccine Trials Network, uma rede de vacinas, de prevenção de vacinas para HIV, originária nos Estados Unidos, em conjunto com a produtora dessa vacina, que é a Janssen, o braço farmacêutico da Johnson & Johnson. Então, nesse sentido, é um estudo internacional que conta com participação de centros brasileiros, centros de outros países latino-americanos, os Estados Unidos, a Europa e a África. Então, é um estudo de múltiplos países, várias regiões do mundo, num esforço concentrado para buscar uma vacina eficiente contra o HIV, na prevenção de novas infecções. Em qual fase essa pesquisa está, professor? Nós estamos naquela que é dita fase 3, que agora todo mundo conhece com a popularidade e com a expansão, que é muito bem-vinda, do conhecimento da ciência popular. Então, todo mundo agora sabe, por conta do Covid-19, o que é fase 3. Fase 3 é a fase de eficácia, isso é precedida pelas fases 1 e 2 de estudos em um ano, em que você define doses, segurança da vacina, e na fase 3 você vai para estudos na população, isso envolve milhares de pessoas, e com isso você pesquisa um grupo vacinado e um grupo que recebe placebo, e é um estudo tipicamente dito duplo-cego. Duplo-cego é no sentido de que nem a pessoa que recebe a vacina, o voluntário, nem o investigador, sabem qual que foi o produto recebido, seja a vacina ou o placebo. E essas pessoas, os voluntários, são seguidos por um período prolongado, e que você avalia depois qual que foi a incidência, a ocorrência de doença, no caso HIV, no grupo vacinado e no grupo placebo, e ver se houve diferença. E daí é que você define se a vacina é eficaz ou não. Agora, professor, rapidamente, ainda é possível se candidatar como voluntário? Qual o perfil procurado? Essa é a vacina para homens cisgêneros ou pessoas transgêneros que fazem sexo com homens cisgêneros ou pessoas transgêneros, HIV negativos, que sejam entre 18 e 60 anos. Vocês podem ser contactados, podem contactar a Faculdade de Medicina, e existe uma página específica que se chama mosaico.minagerais.gmail.com e onde tem várias informações. O site da Faculdade de Medicina também explicita essas questões, quem pode procurar. De qualquer forma, existem telefones para obter essas informações. Tá certo, muito obrigada por todas as informações. Bom trabalho, professor. Boa noite.